Olha só, gente. Ganhei mandiocas. Olha só, gente. Ganhei mandioca. Olha quanto é embalado, hein? Tá vendo? Presente do irmão Ari. Que Deus abençoe ele, né? Agora vou congelar. Olha só, gente. Ganhei galinha caipira também. Vou fazer. Agora vou colocar os temperos e vou fazer. Pronto, gente. Já está temperado. Já levei ao fogo. E agora vamos fazer esse frango, essa galinha caipira, tá? Vamos lá. Olha só, gente. Tá fritando. Aí eu vou deixar fritar bem pra depois fritar com o molho bem grosso. Gente, vou fritar uma panceta também. E vamos ver como fritar o nosso frango? Olha só, gente. Ele tem que ficar bem douradinho, né? Pra depois fritar a água e cozinhar. Então tá aqui. Vamos deixar nossa comidinha no fôlego pra ficar bem gostosa. Deixa eu fechar a panela da panceta também, tá? Pra não espirrar gordura, né? Que o óleo quente é perigoso. Vamos lá, então, né? Olha só, gente, como que tá o meu frango. Agora vou colocar orégano. Eu gosto, tá? Uma delícia com orégano. Vou colocar cebolinha, salsinha e tomate. Pra dar um sabor todo especial nesse frango. Vou colocar também uma colher de... Isso aqui é cebolinha desidratada, gente. Tá? É muito bom. Gostoso também, tá? E vou colocar uma colher de colorau. Eu tô com um pacote grande de um quilo de massa de tomate. Não quero nem abrir, então vou colocar colorau e tomate. Se precisar, eu abro, gente. Eu fico panceta com a panela plantada, porque fica esfriando é um perigo a gente se queimar. Tá vendo? Olha só, gente, como que ficou minha panceta fritinha pra comer com limãozinho. Enquanto o frango tá cozinhando. Olha só, gente, como que tá minha garminha. Ainda tá um pouco alvente. Vou deixar amolecer mais. E vai ficar pra almoçar amanhã, porque hoje eu já comi. Né? Comi torresminho com salada. Aí amanhã no almoço eu como esse frango. E congelo a outra parte pra deixar pra Maria comer, pro Eric, né? Eles gostam também. Olha o resultado final da minha galinha caipira, gente. Ficou bem macia. Um molhinho bem grosso. Tá aí, ó. Adoro. E fica tão bom e saboroso. Então está pronto mais uma receita, tá? E também tem mandioca frita, que eu ganhei do irmão Ari, junto com essa galinha. E ainda tem, gente, mandioca frita, que eu ganhei do irmão Ari. O irmão Ari, ele é uma benção de Deus. Ele é o despertador biológico nosso, que ele desperta todo mundo de madrugada, mandando a paz do Senhor, na hora que ele vai orar. Então só no hora quem não quer. Porque despertado é, né? Então é isso aí, irmão Ari. Você é o despertador espiritual em nossas vidas. Olha só, gente, o resultado final. Quanta carne. Ficou uma delícia. Esse aqui eu vou levar pra mim almoçar. E ainda fica tudo isso daqui congelado pra comer com os meus filhos, tá? Esse eu vou comer no almoço. Hum, que Deus abençoe o irmão Ari, que essa galinha... Eu tava com muita vontade de comer galinha caipira, sabe? E é difícil achar essas coisas assim, né? Aí Deus me presenteou com essa daqui. Já veio limpinha, gente. É, galinha limpa, cortada, mandioca, descascada também. Então só tenho que agradecer a Deus pela vida deles. Que Deus continue abençoando o irmão Ari e sua família, né? Em nome de Jesus.